e aí pessoal tudo bem com vocês fazer esse vídeo rápido sobre esse fone de ouvido que eu recebi da china acabou de chegar que na verdade estou esperando um outro fone eu pedi dois fones esse foi o primeiro a chegar o outro é mais interessante que é mais voltado para monitores de áudio tá mas como esse que chegou primeiro e eu provei eles podem ver que já está aberto aqui já tirei da embalagem já testei ele ele tem um som muito bacana então resolvi gravar ele aqui tá só pra mostrar pra vocês pode ver que o formato dele é aquele formato que o pessoal usa para esportes certo ele faz esse contorno ouvido o legal que ele essa parte preta que parece que ele tem um ferrinho que ele vai moldando na medida que você mexe isso é muito interessante para prender lá no seu ouvido tá na sua orelha a ele tem esse formato aqui que preenche a parte externa do ouvido tem a parte de borracha também que na verdade dentro dessa embalagem aqui não vem nenhuma outra borracha só essa aqui mas ela tem essas duas divisões então eu creio que vai se encaixar em qualquer tipo de ouvido aí é um fone voltado mais assim para celulares né pode ver que pelo tipo do plugue aqui ó com três anéis ele é destinado aí para esquerdo direito negativo e microfone tá significa que ele tem sim um microfone aqui ó você pode ver ele tem um controle de volume deslizante e tem um botãozinho aqui também que eu fiz um teste ele parece que ele cancela a voz da música que tá sendo tocada evidencia mais os instrumentos eu não sei qual utilidade para isso pelo menos para mim nenhuma né não vai ter mas ok esse fio aqui vermelho ele é emborrachado ele tem aí pelo menos um metro e trinta é o que diz aqui na embalagem tá qual o modelo e qual a marca né eu não falei bom vamos pegar aqui a caixinha a marca dele é essa aqui ó fongi tá china mesmo fgs 500 eu comprei no site da wish comprei pelo aplicativo né pelo app do celular comprei por lá os dois fones na verdade o outro fone é mais interessante eu vou fazer assim um unboxing um teste mais detalhado mas eu tô fazendo esse aqui justamente como eu falei no começo gostei muito do som dele ele tem assim um grave uma pegada bacana principalmente nos graves né e os médios também bem destacados não tem um agudo assim muito cristalino foi o que em comparação com outros fones que eu já trabalhei né com o sennheiser ou com o akg é que são fones de marcas famosas né bem conhecidos não se compara mas assim eu achei o grave dele bem definidinho bem bacana então eu que toco contrabaixo não testei ele ainda lá no som ao vivo testei aqui só no celular né existe uma diferença entre a gente a gente testar músicas gravadas com o som ao vivo né nas músicas gravadas eu testei no spotify e testei também no youtube no spotify a gente sabe né pela conta gratuita o áudio não é tão bom né então não dá pra confiar no youtube ele tem vídeos ali com alta fidelidade se você procurar lá no youtube você vai ver vídeos com áudio em alta qualidade músicas em alta qualidade para testar fone alto-falante caixa de som então vou deixar também na descrição do vídeo aqui esses links tá links do pra você testar aí o fone de ouvido e eu testei e achei o som dele muito bom não tem muito o que dizer assim para um fone de ouvido né num review básico com bem rápido e ligeiro como esse até porque é difícil passar a noção daquilo que do som que ele produz aí pra vocês mas se for fazer comparação é com esses outros fones de marca que eu já fiz aí agora pouco não deixa assim muito a desejar não vou fazer esse fim de semana um teste ao vivo né ligado lá nos equipamentos usar ele como monitoramento é como monitoração de de áudio e vamos ver eu vou usar ele pra contrabaixo como eu gostei dos graves dele pra mim foi uma surpresa paguei em média e 10 reais cara nesse fone de ouvido lá na china mais uns 4 reais de frete 14 reais bem barato assim se for comparar com os fones que nós temos aqui no brasil nas lojas que são marcas não tão famosas digamos assim não vou citar nenhuma marca aqui não se você comparar com philips sony esses fones até 100 reais esse aqui querido não deixa nada a desejar o som é excelente principalmente nos graves tá vale a recomendação pra vocês vou deixar a descrição a o link na descrição aqui do vídeo eu não sei o que perguntar pra vocês no campo de comentários né obviamente se você já teve alguma experiência com fones vindo da china se você já comprou desse modelo sem que parte do futuro você está assistindo esse vídeo né então se você teve alguma experiência com outros modelos outras marcas essa marca que é bem chinesa não faça idéia de qual seja né fonge coloca aí nos comentários tá vamos discutir um pouquinho de repente você até me indica outras marcas e modelos aí pra eu tá comprando eu sou meio assim que viciado em fone de ouvido pode ser que eu compre e faça um vídeo aqui no canal com review em breve vou fazer um review do outro fone que aí sim ele é destinado mais a monitoramento de áudio tá pra chegar já vou gravar um vídeo só com ele ok bom obrigado por ter assistido até aqui que deus abençoe a vida de vocês e até a próxima